Uma batida envolvendo 5 carros deixou 5 pessoas feridas na SC-114 entre lajes e painel. A colisão aconteceu na tarde do último domingo. Isso porque um Renault Sandero com placas de Belo Horizonte fez uma ultrapassagem forçada em faixa contínua. O motorista tentava ultrapassar uma fila de carros quando outro veículo veio na pista contrária. Na tentativa de evitar o acidente, o motorista do Sandero voltou bruscamente para a pista e provocou o engavetamento. Esses são dois dos veículos envolvidos na batida. Os feridos foram levados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lajes.